Olá, alunos. Olá, alunas. Boa noite. Estamos na nossa maratona de aulas interativas do curso de Sociologia da área de Humanidades, e por isso estamos caminhando para a nossa terceira aula do dia, quer dizer, da noite. Dessa vez, agora acompanhadas aí da professora Karen Teixeira de Lemos. A professora Karen é professora também da Escola Superior de Educação, mas atua especificamente nos cursos da educação, da área de educação. Boa noite, professora Karen. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Afinal de contas, é melhor ter uma especialista tratando de um tema tão específico, inclusive, para nós, licenciados, que é a área, que é a disciplina de Psicologia da Educação. Então, nossos alunos estão migrando de uma aula para outra, tem um intervalinho aí, daqui a pouco eles estão entrando. Boa noite, e fiquem à vontade para participar. Professora Karen, a aula é toda sua. Muito obrigada pela sua participação. E à medida que os alunos forem colocando aqui interações, eu certamente as faço para você, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora Valéria, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão acompanhando com a gente, né? E que, inclusive, aqueles que não puderam estar aqui, mas que vão acompanhar depois, né, professora Valéria, vão conseguir acessar essa aula. Exatamente. É um prazer estar com vocês. E a gente vai discutir, acredito eu, né? Porque, como a professora Valéria falou, eu sou da área da educação, então eu sou bem suspeita de falar, mas falar um pouco sobre a questão educacional, que eu acho que envolve muito, né, a licenciatura, o curso de Sociologia também, né? Você tem várias áreas, eu acredito que nós estamos aí com vários cursos participando, né, professora? E eu acho muito importante, né, que a gente não deixe de falar sobre educação, principalmente no momento que estamos vivendo, onde a educação é bastante importante. E a Psicologia da Educação, que é a disciplina que vocês estão tendo agora, é a disciplina que agrega bastante informações, né? Principalmente no entendimento de como a aprendizagem acontece, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que tem muita reflexão, né, professora? Por causa dessa diferença de modalidade das aulas que a gente está enfrentando, né? Nós temos aí muitos professores, e não só professores que atuam com crianças, mas professores até o ensino médio, que estão tendo, né, que fazer aí uma nova rotina de aula, trabalhar num novo sistema de aula, e muitas vezes estão tendo que se redescobrir como professores. Porque você estando em sala de aula, você tem a sua dinâmica da sala, você tem o teu ambiente, você tem o teu contato olho no olho com os alunos, mas quem já está dentro de uma modalidade EAD de ensino, sabe que essas adaptações, elas são fundamentais, principalmente na tratativa com os alunos. E quem está agora no ensino remoto, né, que é aquele presencial, onde a gente é obrigado a fazer videoaulas, né, e tem um distanciamento maior com os alunos, a gente precisa compreender como é que esse processo acontece. E aí a gente tem que estudar a aprendizagem, né, a psicologia da educação, ela trata basicamente, se vocês olharem lá no livro básico, com bastante calma, vocês vão ver que são teorias da aprendizagem. Como a aprendizagem acontece, né, então, se a aprendizagem fosse uma coisa simples de se definir, a gente não estaria discutindo ela, né, professora Valéria? A aprendizagem tem várias nuances, né, e a aprendizagem envolve tanto professor quanto aluno. Então, tem alunos que têm maneiras diferenciadas de aprender, e temos professores que têm maneiras diferenciadas de ensinar. Existem aqueles que não ensinam, que fazem a mediação, existem aqueles que são, né, um contato maior, porque sabem que os alunos trazem muita bagagem, né, principalmente com o advento da internet, né, nos anos 2000, a gente sabe que essa coisa de professor, o professor que ele é, né, o proprietário da informação, podemos dizer assim, essa é uma questão que está caindo por terra, porque a gente sabe que hoje a informação, ela está em todo lugar. Qual é o maior problema que a gente encontra, eu acredito que os alunos de sociologia vão se deparar muito com isso, né, a maneira como os alunos estão recebendo essa informação, como essa informação está chegando para eles. Porque quando você vê hoje na internet, você vai descobrir qualquer assunto, o assunto tem várias vertentes, alguns vêm com informações incompletas, outros com informações mais completas, e a gente sabe que, na possibilidade de muita gente produzir conteúdo, muitas vezes não é um conteúdo de fidedigno, é um conteúdo que não foi averiguado, que não foi testado, né, que não sabe o que está se falando, está se tratando, um conteúdo, né, como se fosse uma opinião. Então, não é assim, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, acho que nosso papel como professor, em primeiro lugar, e isso vocês vão ver que muitos teóricos, né, dentro da área da psicologia falam muito isso, né, esse cuidado com o conteúdo, com a aprendizagem, entender como ela acontece, e principalmente, né, gente, a gente saber dividir o joio do trigo, né. O Vygorsky, que é um dos autores que vocês estão estudando nessa disciplina, ele fala muito da questão da mediação. O professor é o professor mediador. Então, o aluno vem com o seu conhecimento, vem com a sua cultura, vem com os seus aspectos sociais, e a partir desse momento, né, dessa, muitas vezes, quando você vê em sala de aula, alunos com experiências sociais diferenciadas, o professor entra nessa mediação, para mostrar que, muitas vezes, não existe o certo, não existe o errado, mas existem diferentes pontos de vista também, né, em termos culturais, em termos sociais, então, a gente está atento e respeitar a isso, porque senão acaba virando preconceito, né, professora Valéria? Professora, se me permite fazer um comentário, a partir do que você está nos trazendo, me parece fundamental, quando você traz, que a gente precisa pensar a forma como nós vamos ministrar a aula, porque, no senso comum, e aí a importância da ciência, né, no senso comum, todo mundo é professor, porque todo mundo sabe ensinar, todo mundo sabe como que vai dar certo. A questão é que o ensino, ele demanda, não é um voluntarismo de você chegar lá e dar a sua aula de qualquer forma, né, existe isso que eu estava chamando a atenção através do Vygotsky, esse necessário processo de mediação para poder, inclusive, pensar qual vai ser a melhor forma de ministrar um conteúdo, mas não só isso, né, isso é um dos aspectos, é a mediação do espaço, da educação como um todo, e eu fico, Alina, eu já tenho quase 20 anos de sala de aula, e eu ainda erro, erro no sentido de, nem sempre a gente escolhe um texto, por exemplo, que vai ser, que dá certo na sala de aula, então, existem textos que a gente lê e diz, nossa, esse texto é muito bom, ele é muito completo, ele vai, a hora que você chega na sala de aula, dá muito errado, né, é claro que o erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem, porque a gente não, a gente precisa mediar, mas nem sempre a gente consegue pensar em todas as variantes possíveis, mas sem esse tipo de mediação, fica muito mais complicado, né, o erro vai ser constante, ele não vai ser um processo de aprendizado, então, quando você traz dessa necessidade de a gente pensar, e aí, a disciplina de psicologia da educação vai oferecer também essas ferramentas, porque são muitas as dimensões que nós temos de pensar, né, é a do conteúdo, é a da forma do aprendizado, é de como nós vamos lidar com os nossos alunos, então, é uma série de mediações, o que mostra a complexidade da educação, mas não é uma coisa simples, muito pelo contrário, é muito complexa, é bom, deixa eu te interromper, Karen, e aí, eu vou dar uma palavra para você, eu vou dar aqui boa noite aos nossos alunos que estão nos assistindo, nos assistindo, que estão participando conosco, porque já não me pergunto aqui, né, então, o Roberto nos diz boa noite, de sociologia, a senhora dos campos, a Clênia, que está acompanhando a maratona, já a terceira aula dela, tem que ficar para quatro, hein, Clênia? O Máxio, a Elisabete, opa, a Elisabete, a Alexiana, e a Clênia nos fazendo uma pergunta, quer dizer, um comentário, né, mas essa disciplina me interessa bastante, porque dou aulas na empresa que trabalho, e tem sido um desafio dar aulas virtualmente, em que não vejo o aluno, não pego o feedback da hora, desafio dos novos tempos, bem os que a professora Karen estava nos trazendo, a Solange nos diz boa noite, a Ira Sema também, nossos alunos de teologia da área de humanidades participando, e a Diene também aqui de Mondaí, Santa Catarina. Muito obrigada pela participação de todos, professora Karen, por gentileza. Eu queria pedir licença, professora Valéria, para pegar uma fala da Clênia, que tem, muito interessante, que ela trouxe, né, desafio dos novos tempos. Sim. Quando a gente fala de desafio dos novos tempos, muitas vezes, e isso acontece não só agora, tá, isso já vem acontecendo há um certo tempo, a gente fica observando, né, esses autores que a gente estuda lá na psicologia da educação, vocês vão ver. Se vocês observarem bem, esses autores, eles são do início do século XX, eles são, às vezes, até do século passado. Então, a gente fica pensando assim, nossa, como é que a gente vai tratar os desafios dos novos tempos, né, como a Kline colocou, falando de autores que viveram lá no início do século XX, não sabem, muitos não viveram uma pandemia na tecnologia, podem ter vivido lá a gripe espanhola, mas não viveram uma pandemia na tecnologia, como que a gente fala, então, em aprendizagem, né, falando de autores tão antigos, digamos assim. E aí, eu vou entrar em defesa deles, tá, que eu acho muito importante, que eu acredito que alguns autores questionam com relação a isso, né, autores renomados, inclusive, e que questionam, né, esses autores clássicos. Aí, eu quero que vocês pensem o seguinte, gente, quando vocês forem estudar psicologia da educação, muita coisa do que se fala ali é atemporal. O que a gente pode dizer disso? A gente pode dizer que, mesmo imersos em tecnologia, mesmo que a gente ainda venha evoluir muito tecnologicamente e venha alterar as nossas modalidades de aula, quando a gente fala de psicologia da educação, nós estamos falando de diversas visões da construção do ser humano, da construção da inteligência do ser humano. E isso nenhuma máquina vai tirar, né, o cérebro do ser humano ainda é uma coisa incrível, que não foi totalmente desvendada. Então, quando você vai estudar lá, por exemplo, Jean Piaget, que é um dos autores do livro, e o Jean Piaget, ele fala como ele desenvolveu toda uma teoria para entender como a inteligência se constrói em uma criança, porque, pensa, nós estamos falando do século XX, século XX, eles acharam que, muitos autores achavam que a criança não tinha inteligência até que ela aprendesse a falar. Então, a inteligência, ela só era visível no ser humano, você só conseguia perceber a inteligência, na aquisição da fala verbal. Antes disso, a criança era um bebê fofinho, bonitinho, que, né, tinha lá suas características, mas ninguém nunca pensou em estudar a inteligência, né. A própria filosofia mesmo, sempre tratou do conhecimento na fase adulta, né, dessa aquisição. E aí, vem uns doidinhos lá, né, uns psicólogos, principalmente, para entender a base inicial da construção da inteligência. Por isso que existe uma, um termo, muito utilizado na psicologia da educação, que poucas pessoas entendem na sua totalidade, que se chama epistemologia genética. Então, quando vocês forem estudar lá o Piaget, para quem ainda não acompanhou, mas quem já acompanhou também releia, porque eu acho que é bem importante, o que que é a tal da epistemologia genética do Jean Piaget? O que que ele diz? A epistemologia, a gente sabe, se a gente for quebrar a palavra lá, né, para tentar descobrir a função semântica dela, epistemos, né, vem do conhecimento, e logia vem do estudo. Então, é o estudo do conhecimento. Então, vocês que já estudaram filosofia, né, também sabem que a epistemologia na filosofia, ela é bem famosa. Mas, o que significa, então, a genética? Qual que é a diferença? Ah, é o estudo da genética? Não. Genética vem de origem, tá? Se a gente for pensar, não é no nosso gen, é na origem. Mas, olha que detalhe interessante, não é no gen, não é na genética, na nossa genética que se constrói a inteligência também? Então, é uma coincidência aí. Então, o que que é, gente? A origem do conhecimento, do estudo do conhecimento, né, da inteligência. Então, gente, quando a gente for pensar, né, principalmente no campo sociológico, filosófico, psicológico, nós temos que pensar que toda construção social que se faz, ela tem uma origem, né, a partir do desenvolvimento infantil. Hoje, se você for olhar as escolas de educação infantil, não é muito, talvez, o campo de vocês, mas, se vocês prestarem atenção, a visão da educação infantil hoje é muito diferente de alguns anos atrás, dos anos 80. Vem se entendendo a importância de você trabalhar diversas questões, de você ter um currículo totalmente desenvolvido, de você ter uma base nacional curricular comum para as crianças, porque hoje, entende-se o quanto a construção social começa ali. A criança, ela faz muito por imitação. Quando ela tem, né, muitas vezes, um choque com outra cultura, ela não consegue compreender isso. Isso é uma coisa que leva para a vida toda. Então, olha a importância de você estudar, né, a construção da inteligência, a construção do conhecimento, né, e aí eu posso acrescentar também o Freud, né, professora, nós temos o Freud conhecidíssimo, né, também um nome muito importante na área da psicologia, da educação, que mostra o quanto as nossas ações inconscientes hoje vêm muito do nosso fruto da nossa infância, né, para a gente compreender isso. Então, quando você vai entrar numa sala de aula, se você não entende esses aspectos de construção de inteligência, mesmo você lidando com jovens, mesmo você lidando com adultos, fica difícil entender como cada um aprendeu, como que cada um traz na sua bagagem. Então, essa ideia de uma sala de aula homogênea, hoje nós estamos falando de sala de aula virtual de 100, 200, 300 alunos, mil alunos, para quem trabalha com EAD. Como é que você vai ensinar da mesma forma todo mundo? E aí vocês podem me perguntar, mas Karen, qual é a forma ideal, então, de se ensinar? Aí eu digo, depende muito daquilo que você acredita, depende muito do contexto social, né, você não pode simplesmente dar uma aula sem levar em conta. A comunidade onde essa escola está inserida, quem são essas pessoas? Quem são essas crianças? Qual é a prática social que se realiza ali? E se você for uma olhadinha lá em cada um desses autores, você vai ver que tem pensamentos antagônicos. Ou seja, são autores que pensam de forma diferente. Então, ali não existe no livro alguém que diga, ó, esse está certo e esse está errado. São pontos de vista de acordo com o contexto social que se está vivendo. Hoje em dia, critica-se muito o behaviorismo, que também está bem no início do livro, né, onde nós estamos falando de Skinner e Watson. Por quê? Porque o behaviorismo, ele está muito ligado a uma pedagogia mais tradicional, uma forma mais tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento. Mas se nós estudarmos bem a fundo o behaviorismo, vocês vão ver que é do behaviorismo que surgiu as primeiras técnicas de ensino do EAD. Foi a partir do behaviorismo que surgiu o EAD. Então, será que devemos condenar completamente o behaviorismo? Vocês vão ver Piaget e Vygotsky, nossa, os dois são superinteracionistas, mas eles têm visões diferentes de como a aprendizagem acontece. Quem é que está certo? Então, esse estudo, na verdade, é uma provocação, né, professora Valéria? É que nem a filosofia. Você lança uma decarte e você coloca a Locke. Quem é que está certo? Eu sempre digo para os nossos alunos, enfim, sempre digo quando eu estou em sala de aula, não importa onde é, se é no presencial ou não é a D, a nossa proposta é criar dúvidas. Porque se nós não criarmos dúvidas diante da realidade, a gente não desnaturaliza a realidade. E se a gente não desnaturalizar, a gente não apreende, não busca conhecer, não busca perceber aquilo que a gente vive. Então, quando você traz o debate entre os behavioristas, os interacionistas, né, aí você lembrou antes o próprio... Aí, o russo? O Vygotsky. O Vygotsky, quer dizer, quem é que tem razão? Não sei, mas vai lá ver o debate que existe entre eles, porque é bem isso que você está colocando, né, vai depender da sua leitura de mundo, vai depender daquilo que você pensa, o que é educação, que tipo de aluno que você quer formar, formar que o indivíduo faz as escolhas teóricas, metodológicas para estar no espaço da sala de aula, né? E na hora que você estava começando a falar da psicologia e do conhecimento da criança, né, eu fiquei pensando aqui, bom, primeiro que infância é uma coisa super recente, né? A ideia de infância, ela é do século XIX. A psicologia é do século XIX. Então, a gente só pode estar falando de uma ciência que é... É do final, né, professora Valéria? É do final do século XIX ainda, né? Exato, é do final do século XIX. Quando o Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, né, junto com o Conte, estava criando o método da sociologia de análise, uma das preocupações que o Durkheim tinha era separar o que é sociologia do que é psicologia, para não confundir os dois objetos de estudo. O Durkheim está vivendo no final do XIX e começo do século XX. Então, foi ontem. Nós estamos falando de um processo de aprendizado que foi ontem, mas que é muito interessante, porque na ciência há um diálogo constante, né, professora Karen? Então, não existe negar plenamente um autor, destratá-lo e colocar assim, dentro da caixinha e nunca mais abrir. Porque o pensamento científico, ele vai surgindo do diálogo, não existe nada que apareça do nada, né? Não tem lá aquelas teorias da biologia do século XVIII, que as coisas surgem assim do nada, tem um nome, isso não me lembro agora, das experimentações lá. Enfim, mas não tem espontaneísmo, né? É um processo de acúmulo de conhecimento, que é isso que você está nos trazendo aí com esses diálogos possíveis para pensar a educação. E só para complementar um pouquinho, só para finalizar essa pergunta, a gente parte, né, para os comentários, um cuidado só que eu acho que a gente tem que ter com relação a essas diversas teorias da aprendizagem, é principalmente para os professores, os licenciados, né, eu sei que tem diversos cursos aí, né, filosofia, sociologia, enfim, a licenciatura, ela vai, ela pode te jogar para uma escola, né, talvez aquilo que você queira realmente ir para uma escola, para dar aulas, né, esse seja o seu sonho. E aí você vai se deparar com escolas que já têm uma base teórica formada, e você terá que se adaptar a elas, né, escola sócio-interacionismo, por exemplo, é Vygotsky, então você vai ter que aprender sobre Vygotsky, você vai ter que conhecer, entender quem é esse cara, né, se for uma escola construtivista, você já vai ter que saber quem é Piaget, então pensa na importância, porque eu sei, né, professora Valéria, muitas vezes a pessoa diz, mas por que eu tenho que estudar isso? O que é a psicologia da educação, o que tem a ver? Porque as escolas se embasam, as suas teorias, a sua maneira de construir currículo, de projeto político-pedagógico, se constrói a partir de bases teóricas, então se você é um professor que está alienado, ah, eu conheço tudo sobre sociologia, mas qual é o campo da teoria da aprendizagem como professor que você conhece para você se adaptar a esse modelo, né, então isso que precisa ser analisado também, por isso que é importante estudar a sua disciplina. É, e você sabe que, mas mesmo dentro da área, nas licenciaturas, uma outra disciplina que sempre acontece, junto com psicologia da educação, é sociologia da educação, né, nem todo mundo está falando de sociologia, e aí já aconteceu várias vezes, eu estou me destrando alto, sociologia da educação, e para que serve? Não serve para nada, serve para pensar a educação, porque a gente tem que, ou a gente rompe com esse espontaneísmo de dar aula, ou fica inadequado, né, vira um senso comum, então é exatamente isso que você está nos provocando para sair dessa chave automática para pensar o processo de ensino-aprendizagem, perfeito, professora Karen? Nós temos mais alguns comentários aqui, a Solange disse assim, à medida que o professor vai conhecendo a classe, a interação professor-aluno melhora, mas educar é complicado, porque cada aluno vem de uma realidade diferente. Aí nós temos a Selma nos dando boa noite, o Márcio nos faz uma pergunta, como fazer esse mapeamento de reconhecimento dos alunos? Uau! O Ricardo, vou fazer duas perguntas e depois deixo as outras para depois, tá bom? Depois faço, retomo de novo. O Ricardo diz, na área da filosofia, podemos lembrar o nome do Marcel Lippmann, com sua filosofia para crianças, onde, com novelas, falava de conceitos filosóficos para o ensino fundamental. Fantástico! Cada área vai ter autores específicos também, né, discutindo esse processo de ensino-aprendizagem. Mas, professora Karen, como nós podemos fazer esse mapeamento de reconhecimento dos indivíduos, dos alunos? Então, é uma coisa muito simples, né? Tem escolas hoje, ou instituições de ensino no geral, que acabam fazendo um questionário socioeconômico que nos dão muitas pistas para entender qual é a realidade desses alunos. Porque não tem gente, como a gente falar de educação, sem falar de economia, sem falar de sociologia, sem falar de filosofia. Eu mesmo não consigo fazer essa dicotomia, sabe? Eu acho que a gente precisa discutir. E eu sou professora do curso de psicopedagogia também, né? A psicopedagogia, o objeto de estudo da psicopedagogia é as dificuldades da aprendizagem. Então, como que eu vou entender a dificuldade de um aluno se eu não sei qual é o contexto social familiar dele? Eu não sei qual é o contexto econômico? E eu preciso até ter um contexto de saúde, porque eu preciso saber se há algum distúrbio, se há algum transtorno, se há alguma deficiência que está acometendo esse aluno que dificulta o processo de aprendizagem. Então, esse ponto é importante. Normalmente, quem faz isso são as escolas, tá? Dificilmente parte do professor, mas já aconteceu disso partir do professor, né? Um questionário diagnóstico também, né? O questionário diagnóstico, ele nos dá a possibilidade de saber de onde partimos e para onde vamos. Então, talvez nesse questionário, desculpa, eu esqueci o nome de quem perguntou. Gente, volta lá para mim. Espera lá. O... O Márcio. O Márcio. Márcio, depende muito de que tipo de reconhecimento você quer. Reconhecimento de conteúdo, reconhecimento de experiência, né? Porque às vezes os alunos trazem experiências diferenciadas. E aí a gente consegue fazer, né? Por meio dessa pesquisa, digamos assim, com eles, é saber o que que eles já sabem, né? Saber o que que a gente precisa trabalhar, quais são os desejos, quais são as necessidades, quais são as expectativas. Porque, vejam, eu vou pegar um exemplo lá do Carl Rogers, também, que é o autor que está lá no livro de vocês. O Rogers, ele trabalha com a pedagogia não diretiva, pedagogia humanista, onde o aluno é o centro da questão. Então, extremamente criticado por causa disso, tá? Tem autores que não acreditam no que ele fala, mas é importante a gente observar, porque a questão da autonomia, do aluno ser autônomo, vem muito dele. Então, se eu quero um aluno autônomo, eu preciso saber quais são os desejos, as necessidades desse aluno. Então, isso tem que fazer parte do mapeamento. Então, isso vai muito também daquilo que você busca com os seus alunos, né? Alzubeu, que é um autor também que está no livro. O que o Alzubeu fala, né? Que antes de começar uma aula, ele jamais começa inserindo um conteúdo. Primeiro, ele faz uma busca daquilo que os alunos sabem. Porque ele sempre conta que quando ele, na infância dele, lá nos Estados Unidos, ele veio de uma família judia, né? Então, quando ele começou a estudar, nunca ninguém perguntou pra ele o que ele sabia. E ele achava aquilo horrível. E quando ele fazia questionamentos, ele era um aluno questionador já, né? E a escola não permitia alunos questionamentos, porque pareciam alunos, assim, que estavam atentando contra a ordem e a moral, né, professora Valéria? Alunos que não fazem parte, são desajustados, porque fazem perguntas. Uma pergunta que ele fez levou a uma professora, ou alguém da escola, a fazer ele lamber sabão. Aquele sabão com criolina. Então, isso é um trauma que ele tem. Então, ele cresceu pensando assim, eu preciso mudar a maneira como a escola enxerga. Então, ele foi atrás disso. Então, ele dizia, temos que saber aquilo que o aluno já sabe. Como que eu faço isso? Por meio da aprendizagem diagnóstica. Então, eu lanço uma música, eu trago um texto, eu trago um filme, e eu quero saber o que as pessoas conhecem desse assunto. Então, ele jamais apresentava o assunto. Então, isso também é um mapeamento. Então, Marcio, não sei se eu respondi a tua questão, mas existem diversas formas de você fazer isso, e nenhuma delas é fácil. Já digo de antemão, né? Mas tudo depende onde eu quero chegar. Então, esse mapeamento é importante. Primeiro, eu preciso saber quais são os objetivos, o que eu quero buscar, para daí pensar como que eu vou fazer esse mapeamento. Professora, em suma, nós não viemos aqui para simplificar as coisas, nós viemos aqui para complicar as coisas. Não sei se a gente não está na faculdade, se as coisas fossem tão fáceis, né? Tá certo? Eu concordo plenamente, não tem como, né? Nós temos uma aluna, a Solange, ela pergunta sobre o método Montessori. Ah, fantástico, né? O método Montessori, gente, é um... Bom, mas primeiro, quem é Montessori, né? Maria Montessori, uma médica italiana maravilhosa, que foi a primeira aluna da Itália a se formar em medicina. maravilhosa, minha ídola, né? Mas, assim, o método Montessori, ela era uma ética, tá? Como é que ela foi parar na educação? A Montessori, ela, quando ela começou a trabalhar com crianças, né, com deficiências e dificuldades nos hospitais, ela começou a perceber o quanto essas crianças tinham dificuldades de aprendizagem e de seguir esse novo modelo escolar que, né, no século XX, não, no século XX, vamos pensar no início lá, começou com esse modelo mais behaviorista, né, modelo tradicional. E aí, o que que ela fez? Ela criou uma escola na Itália só pra alunos, só pra crianças pobres, né, numa periferia, numa periferia de uma cidade de Roma. E aí, ela começou a trabalhar com métodos diferentes da época, que hoje são muito comuns, que são materiais concretos, né, são aqueles materiais que a gente costuma ver, né, por exemplo, blocos lógicos, material dourado, pra quem não conhece, o material dourado pra trabalhar com contagem matemática foi uma invenção de Maria Monsori. E, então, ela começou a trabalhar porque ela sentia que os alunos tinham dificuldade de fazer uma abstração, né. Vocês devem perceber isso, né, quem já teve uma experiência como professor pra trabalhar na área de sociologia, sabe o quanto esses conteúdos demandam um trabalho de abstração, de pensamento, que muitas vezes a gente não consegue visualizar na prática como acontece, né, quando a gente vai discutir Marx, quando a gente vai até falar mesmo sobre o positivismo, né, a gente tenta aprender de uma forma de compreender, mas alguma coisa fica, né, professora, alguma coisa fica porque a gente não tem a concretude, né, pra gente experienciar. Então, ela trouxe isso, então, ela falava que as experiências sensoriais são muito importantes. Então, quando você vai trabalhar um conteúdo, por exemplo, você tem que entender que a criança aprende com os ouvidos, com os olhos, com a boca, com o nariz e com o olfato, ou seja, com os cinco sentidos. Então, ela tem muito dessa questão do experimento, né, das experiências, dos sentidos, né, que muitos filósofos defendem. E por aí vai. Então, essa maneira dela trazer com material concreto, né, tudo tem que estar acessível pra criança, né, a criança não tem que depender do professor pra ir lá, pegar o material, tem que estar aberto, tem que fazer grupos de estudos, né, grupos de atividades onde as crianças fazem e, ao final, elas têm que ter a responsabilidade de guardar tudo. Então, não é simplesmente o que nossos alunos fazem, né, termina a aula, tem carteira jogada, cadeira pra um lado. Então, a gente só diz assim, não, os alunos têm obrigação de arrumar a sala depois de sair da aula. Tem obrigação, não é do professor, não é do, enfim, tudo isso faz parte da aprendizagem. A organização dos materiais, porque depois, se você quer o material de uma coisa, tá em outra caixa, daqui a pouco você busca uma coisa, não encontra mais, fulano levou pra escola, então, não tem como você falar em educação sem organização. E é a partir da organização que você consegue dar autonomia pro aluno, porque senão vira bagunça. Ô, Kari, eu posso pensar a organização como um formato de disciplina, a disciplina tem um aspecto positivo aí no ensino-aprendizagem. tem, mas a Montessori não gostava muito dessa palavra disciplina, porque remetia muito a uma coisa muito militar, sabe? Quando ela falava em disciplina, ela falava assim, a disciplina no sentido de organização, né? a disciplina de eu saber qual é o meu papel como aluno, mesmo que lá na educação infantil, vejam, ela também defendia esse processo já desde a infância, né? Então, o meu papel como aluno, as minhas contribuições, né? Porque criança de educação infantil também pode contribuir, e principalmente, né? Ela dizia que a disciplina e a autonomia, elas caminham juntas. E é possível isso. Mas não é aquela disciplina de imposição do professor. É aquela regra do jogo que é combinada, né? Quando você combina as regras e todo mundo conhece as regras, principalmente quando as regras também são elaboradas, discutidas com os alunos, fica muito mais fácil. Então, é a participação do alunado nesse sentido. Deixa eu aproveitar para dar um abraço no meu amigo Márcio, que está lá. Márcio, Minsky. Ô, Márcio, que saudade. O Márcio, ele costuma assistir, ele costuma prestigiar as nossas aulas de sociologia. e é um dos nossos assíduos professores aqui. Ah, já falou com os filhos, né, Márcio? Por isso que eu não sei que os filhos também assistem? É, estou sabendo. Imagina, a Sarinha pequenininha. Muito bem. A Selma faz um comentário, acho que você já trouxe alguma coisa, que uma coisa vai puxando a outra, sociologia, economia, educação. e acho, Karen, assim, não é achismo, né, acho é modo de uma expressão de dizer, mas quando a gente pensa no processo da ciência, nós tivemos uma tendência a nos especializarmos muito. E hoje a nossa grande dificuldade é esse, essa interação, a tal da interdisciplinaridade do conhecimento, para perceber que a sociologia não se sustenta sem a psicologia, que não se sustenta sem a economia, que não se sustenta sem a educação. Quer dizer, o conhecimento foi ficando cada vez mais especializado e aí nós somos especialistas de alguma coisinha, mas a gente não entende essa coisinha só dentro dessa especialização, né, então, há um imediatismo por parte do alunado de modo geral, e aí não estou falando de um aluno, é uma cultura que a gente tem, as coisas têm que ser, têm que servir, elas têm que ser práticas e imediatas, né, mas por outro lado, nós não conseguimos conhecer o mundo, as experiências, a ciência, só fracionando a realidade, só fracionando o conhecimento científico, né, por isso a importância desse vínculo todo que você está nos trazendo. O Luiz Carlos Bousan pede para você falar um pouquinho sobre o Vygotsky e a educação. Ah, eu, né? É uma de paixão, é uma de paixão, Vygotsky. E a pedagogia da autonomia e da organização e de aprendizado e conhecimento buscando a cidadania responsável. Bom, você tem dois agora autores clássicos, né, para nos comentar. É verdade, né? Aproveitando um pouquinho o gancho, professora, que você falou, né, da questão da especialização, né, e aí eu vou, eu já vou entrar no Vygotsky, já falando sobre isso, se vocês olharem os currículos, né, dos nossos autores que fazem parte lá, né, do psicologia, da educação, eles faziam tudo, né? O Vygotsky era advogado, médico, psicólogo, depois se tornou educador. Tudo bem que o Vygotsky, ele vem de uma família abastada, ele tinha professores em casa, né, mas assim, o Piaget também, o Piaget era biólogo, filósofo, psicólogo, e ainda entrou para o ramo da educação para dar os hospitacos muito importantes, né, então, vejam, gente, para que você construiu um pensamento como esses que eles tinham, não adianta você ter uma visão unilateral das coisas, né, se o Piaget tivesse se dedicado somente à biologia, ele jamais teria conseguido construir a teoria da epistemologia genética, jamais. Então, eu entendo que vocês, não são só alunos passivos, eu imagino vocês aí como construtores, como produtores de conhecimento, né, como pesquisadores, muitas vezes, e que vocês vão ter que se apropriar de outras áreas e da educação também, tá, porque não tem como se discutir sociologia sem discutir educação, né, professora Valéria, eu defendo isso, mas eu não consigo imaginar, né, principalmente quem é da licenciatura, mas acho que o bacharelado também, né, tem que entender um pouquinho de como a educação funciona na sociedade. E aí, falando um pouquinho, né, sobre o Vigotsky, o Vigotsky, ele era muito adepto à linha marxista, né, ele era fã de Marx e Engels, ele foi inspirado muito no materialismo genético, né, nessa questão do pensamento social, cultural, porque ele acreditava que você, que o homem não é um ser natural, o homem é um ser social. Parece simples essa frase, mas tem, ela mostra uma mudança completamente diversa do homem, né, então o homem, ele não é um produto da natureza, o homem é produto da sociedade. Então, o Vigotsky foi um cara muito viajado, ele não ficou só na Rússia, para falar da sociedade russa, ele foi para a Índia, por exemplo, e quando ele esteve na Índia, ele percebeu o seguinte, nossa, esse país tem uma cultura que é subjugada, a cultura ocidental, por que que ninguém leva em consideração as práticas culturais, né, dos indianos, a maneira como eles comem, a maneira como eles se vestem, né, então se a gente for pensar na questão social hoje, ele fala muito na questão da sociogênese, né, ou seja, como que a sociedade foi evoluindo, se a gente for pensar lá, né, desde a Idade da Pedra, e pensarmos, ainda que somente na sociedade ocidental, a gente vai ver que cada sociedade foi para um lado diferente, e quem é que está certo na história, né, onde é que está essa hegemonia, a hegemonia é o modelo norte-americano, será? Era isso que ele queria mostrar, né, claro que na época dele não existia hegemonia norte-americana, mas a comparação é a mesma, né, a gente não pode dizer que existe um tipo de sociedade que é uma sociedade que tem direitos sobre as outras, então é uma coisa que escandalizava ele nessa questão, né, do, por exemplo, se a gente for pensar em Brasil, né, a colonização brasileira, né, onde nós tivemos uma imposição do modelo, né, muitas vezes religioso, que a gente sabe que muitas vezes isso acontece sem uma discussão, sem compreender como isso acontece, né, então, o que que ele diz? Não existe o certo ou errado nisso, existem maneiras diferentes de olhar, e como que ele entendia isso? Ele entendia que na escola essa, essas visões diferentes de mundo, elas tinham que perpassar, né, então, o professor, o que que ele serve? Ele serve como um mediador, ele não vai impor, né, uma forma, uma visão de mundo, mas sim entender quais são as visões de mundo que esses alunos trazem e discutir sobre elas, né, e um dos conceitos que ele fala muito é a questão da zona de desenvolvimento proximal, né, ou seja, o aluno, ele não sabe uma coisa e ele só aprende determinada coisa se tiver uma mediação, ele não acreditava na aprendizagem solitária, né, todo mundo aprende sozinho, então essa mediação é importante, e quem faz essa mediação é o professor, é o irmão mais velho, é o pai, é a mãe, então são diversos agentes sociais ajudando na aprendizagem dessa, dessa criança, então ele falava muito dessa questão, né, dos aspectos culturais, dessa diversidade, e acreditava que toda a sociedade deveria conhecer, né, outras, pra gente poder compreender melhor, e se ele tivesse hoje vivo nesse modelo globalizado, eu acho que ele estaria realizado, né, porque nunca imaginou que existiriam tantas sociedades diferentes caminhando, né, então eu acho que... E com as ferramentas, né, pra interação. Karen, a gente tem alguns segundinhos, mas eu queria que seja importante a gente falar um pouquinho sobre a pedagogia da autonomia, que a nossa aluna Helena perguntou, se você puder fazer uma síntese pra gente. É, talvez ela esteja querendo falar um pouquinho dessa autonomia da Montessori, mas a gente também tem a pedagogia da autonomia do Paulo Freire. É, eu pensei do Paulo Freire, na verdade. Porque a Montessori também falava da questão da autonomia, ela também tinha essa prática da pedagogia da autonomia, acho que foi esse link que ela fez, mas realmente, gente, a pedagogia da autonomia no pensamento de Paulo Freire era justamente isso, né, a gente pode falar que é a educação bancária, onde o professor ia lá e depositava o conhecimento como se o cérebro dos alunos fossem um cofrinho. E hoje é exatamente o contrário, né, o que que os nossos alunos estão trazendo pra gente em questões sociais, o quanto a gente pode aprender com eles, e o quanto que essa discussão dessa experiência de vida que eles trazem é importante. Então, autonomia, o que que é? É dar voz ao aluno, né, é permitir que ele também se expresse, é permitir que ele coloque suas ideias, sem aquele medo de ser, assim, condenado pela sua maneira de pensar. e sim, aquela forma que a gente sempre discute, né, professora? É aquela provocação. Mas por que que você acha que é assim? Por que que você acredita que é dessa forma? Né? O que que você acha dessa visão aqui? Essa forma que a gente tem de lidar com os nossos alunos hoje. Perfeito, professora Kari, muito obrigada pela sua participação, ter aceitado o nosso convite pra que viesse aqui falar um pouco sobre psicologia da educação pra gente. A Aira Sema disse que beleza essa aula, o Luiz agradece. O professor Márcio disse, opa, a Piaget eu estudei, porque nem só de teologia vive o homem. E a Clênia nos diz, olha, estou no mesmo caminho desses pensadores, porque sou engenheira de produção e cursando sociologia. Perfeito, essa é a televisão de mundo incrível. Um prazer tê-la aqui, Clênia, é um prazer mesmo. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada, Kari, novamente, agradeço publicamente ter aceitado o nosso convite. Pessoal, dez minutinhos, na verdade oito, porque são vinte e cinco e dois, e nós vamos voltar, eu, professora Maria Emília, para a nossa última aula, dessa nossa maratona de aulas interativas de sociologia, falando sobre a história do pensamento sociológico. Boa noite a todos e a todas e até mais. Professora Kari, um abraço. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.